Em tempos de crise, o parcelamento se torna uma das formas mais eficazes de se adquirir bens e serviços, mas é também nesse momento que surgem as principais dúvidas quanto ao assunto. E é por esse motivo que nós vamos responder uma dúvida que tem se tornado muito comum aqui no nosso canal, que é Posso parcelar uma compra no débito? Mas antes da gente responder essa dúvida, é importante que vocês compreendam como que funciona uma compra no débito e uma compra no crédito. Bem, uma compra no débito, como o próprio nome indica, significa que o valor é debitado da sua conta. Então, se você vai em um determinado estabelecimento comprar um produto que custa, por exemplo, R$20, você vai ter que ter R$20 na sua conta para esse valor ser debitado da sua conta. Agora, uma compra no crédito, como o nome também induz, significa que você não tem dinheiro na sua conta, e sim um crédito com determinada instituição financeira. Então, quando você solicitou seu cartão de crédito, por exemplo, uma instituição financeira X fez a análise do seu nome, verificou se você está com o nome sujo, verificou como que está o seu score, e com base nessa análise, ela liberou um limite X de valor para você utilizar no mercado, e esse limite X, inclusive, pode aumentar no decorrer do tempo. Então, vamos imaginar que você solicitou esse cartão de crédito, liberou-se para você R$500, e no decorrer dos meses, você foi pagando direitinho, foi comprando, etc. Aí, esse limite aumentou para R$2.000. Agora, entenda que esse limite não significa que você tem dinheiro. O que você possui, na verdade, é um crédito com essa instituição, é como se fosse um empréstimo, né? Não é um empréstimo, mas só para vocês entenderem aqui. E quando você for comprar no estabelecimento, vamos imaginar que você voltou naquele mesmo estabelecimento, onde você comprou R$20 no débito, só que você comprou R$20 no crédito. Essa instituição que vai pagar esse valor de R$20, e você vai pagar a instituição posteriormente, quando a fatura do seu cartão de crédito fechou, entendeu? Então, no débito, você tem dinheiro na conta. No crédito, você não tem dinheiro. Você tem um crédito, como o próprio nome diz. Agora, vamos imaginar que você vai em um determinado local e vai comprar um produto de R$300, e você quer parcelar em três vezes. Quando você for comprar no crédito, você vai passar a segurança 100% de que aquele estabelecimento vai receber o valor do produto. Por quê? Essa instituição financeira que você tem crédito com ela, nesse cartão de crédito seu, vai pagar o estabelecimento à vista. Mesmo que você parcele de três vezes, o estabelecimento que você está comprando determinado produto vai receber o valor à vista. Quem você vai pagar parcelado é a instituição financeira que você tem o cartão de crédito, tá? Então, o estabelecimento vai ter certeza que ele vai receber os R$300. Quem não vai ter certeza vai ser a instituição financeira, e é por esse motivo que ela faz a análise do seu nome antes de oferecer um crédito para você. Agora, se a gente fizer isso no débito, isso já não vai ser possível, porque se você tentar parcelar no débito em um determinado estabelecimento, o dono não vai ter certeza que você vai pagar todo mês, já que você tem que ter dinheiro na conta. Então, vamos imaginar aqui, você tem R$100 ali na sua conta, e você quer comprar um produto de R$300. Então, o dono, o estabelecimento ali, vai receber essa primeira parcela de R$100. Mas nada garante que você vai ter R$100 no outro mês, e R$100 no outro mês na sua conta bancária, para esse valor ser debitado. Então, teoricamente, não é possível parcelar no débito, e realmente não era possível até certo tempo atrás. Contudo, a modalidade de parcelamento no débito já está sendo possibilitada por algumas instituições financeiras, alguns bancos já estão oferecendo essa modalidade de parcelamento. Mas ela não funciona da forma que a gente explicou anteriormente. O que vai acontecer é que o banco vai oferecer para você uma espécie de crédito também, é como se fosse um cheque especial. Então, ele vai oferecer um crédito para você no cartão de débito, e você vai conseguir fazer uma compra ali, mais ou menos da mesma forma que funciona no cartão de crédito. Só que a diferença é que você vai conseguir parcelar em mais vezes, em 12, em 36 vezes, etc. Então, o parcelamento no débito não vai funcionar da mesma forma que é o débito que você conhece. Você tem que ter dinheiro na conta. O que o banco vai oferecer para você é uma espécie de cheque especial, na qual você vai conseguir fazer o parcelamento pelo cartão de débito. Algumas instituições financeiras já oferecem essa modalidade, mas não é todas as instituições, não é todo cartão que tem essa função. De modo geral, você não consegue parcelar no débito porque você precisa ter dinheiro na sua conta. Então, não é que você vai estar parcelando no débito, você está parcelando no cartão de débito que tem essa espécie de crédito liberado para você. Parece ser confuso, mas na prática aí fica bem mais fácil de se entender, tá bem? Bom, muito obrigado por me assistir até esse momento. Eu deixo para vocês um beijo, um forte abraço e até a próxima. E não se esqueça que na descrição desse vídeo estão todos os meus contatos e também o link caso você queira adquirir uma máquina de cartão de desconto na SumUp, tá bem? Mais uma vez aqui e é sempre bom a gente reforçar. Um beijo, um forte abraço e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!